Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, produzido pela Ampu, Associação Nacional de História. A cada semana, teremos um historiador de formação abordando temas cotidianos que envolvem conteúdo histórico, então pausem, comentem, opinem, mas principalmente aproveitem. Tenham todos e todas uma ótima sessão. No podcast de hoje, temos o historiador e professor Valdeci Ferreira Chagas, doutor pela Universidade Federal de Pernambuco e professor do Departamento de História da Universidade Estadual da Paraíba, Campus Guarabira. Sua publicação mais recente é História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica da Paraíba, lançada em 2017 pela revista Educação e Realidade. Meu nome é Valdeci Ferreira Chagas, sou professor do Departamento de História da Universidade Estadual da Paraíba, Campus Guarabira. Estou aqui a convite da Associação Nacional de História, em sua iniciativa Historiador e Historiadora Explica, para comentar a nomeação do jornalista Sérgio Nascimento de Camarro, para presidir a Fundação Cultural Palmares, ato feito pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 27 de novembro. A nomeação deste senhor para presidir a Fundação Cultural Palmares poderia ser mais um ato administrativo corriqueiro da Presidência da República, mas se tornou um problema para a população negra devido aos seus depoimentos sobre algumas questões que dizem respeito à história do negro no Brasil, a exemplo do racismo e vitimismo negro. Suas afirmações e consequente nomeação se constituem um ato de contrassenso à história do movimento negro no Brasil e ao papel que a Fundação Cultural Palmares exerce na sociedade brasileira, principalmente porque sua função é fazer articulação com as entidades do movimento negro. A postura política do senhor Sérgio Nascimento de Camarro é evidenciada nas declarações de que não existe racismo no Brasil, por isso é contrário ao vitimismo do negro e de que é contrário ao politicamente correto e por isso condena o dia da consciência negra, foram postadas em redes sociais e se constitui um desrespeito aos negros e negras no Brasil, não ameaça a manutenção da garantia de direitos à gente negra e não condiz com o cargo para o qual foi nomeado a assumir o de presidente da Fundação Cultural Palmares, instituição criada como demanda dos movimentos sociais negros, cuja missão é reforçar a cidadania, a identidade e a memória dos segmentos étnicos do Brasil, formadores da sociedade, além de fomentar o direito de acesso à cultura e a indispensável ação do Estado na perspectiva das manifestações afro-brasileira. A missão da Fundação Cultural Palmares não condiz com a orientação política do presidente da República e da família Bolsonaro, que desde quando Jair Bolsonaro fora candidato a presidente da República do Brasil, não poupou palavras para desqualificar a população negra, deslegitimar politicamente o movimento negro, negar a história do negro no do Brasil e, por fim, as políticas de reparação racial, principalmente as cotas raciais. Não satisfeito com a artilharia contra negros e negras e suas organizações políticas, escolheu o negro colaborador do sistema e do seu governo no afã de qualificar, no afã de desqualificar a histórica ação do movimento negro, que desde sua fundação pautou questões relevantes ao exercício da cidadania do povo negro, a exemplo das políticas de reparação racial, o que resultou nas cotas raciais nas universidades públicas federais e em institutos federais de educação, além de cotas para negros em concursos públicos e outras ações. A negação dessas conquistas e a possibilidade de extingui-las ganha força no discurso do senhor Sérgio Nascimento de Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, ao afirmar que no Brasil não existe racismo e sim vitimismo do negro. No Brasil não existe vitimismo negro, mas ativismo negro. E é exatamente o ativismo negro que o senhor Sérgio Nascimento de Camargo desqualifica, porque foi o histórico ativismo da gente negra que garantiu que se reinventasse a cultura, as práticas de resistência e fossem construídas laços de sociabilidade e humanização entre as pessoas negras. A história do homem negro e da mulher negra ainda pouco narrada nos livros didáticos de história do Brasil, mas cujos fragmentos estão registrados nos documentos da escravidão guardados nos arquivos cartoriais espalhados Brasil afora, aponta que a gente negra, mesmo humilhada e submetida às condições desumanas de trabalho e de vida, reagiu de várias formas contra a opressão dos senhores e senhoras e nunca aceitou a condição de escravizado a que foram submetidos, submetida. Portanto, trata-se de uma história de resistência contra a escravidão e depois de 1888 passou a ser uma história de conquista e reconhecimento da cidadania, porque mesmo livres, negros e negras não foram reconhecidos cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, uma vez que foram excluídos do mercado de trabalho, do acesso à escola, do direito de votar e ser votado. A historiografia brasileira sobre a escravidão desde a década de 80 tem trazido a tom de história de mulheres, homens, negros e negras na sua luta por liberdade. Um exemplo disso é o estudo formulado pela historiadora Solange Pereira da Rocha, professora da Universidade Federal da Paraíba, em sua obra A Gente Negra na Paraíba Oitocentista. Essa historiadora traz a experiência de homens e mulheres negras na conquista de suas liberdades, mostrando os percursos que fizeram em prol da liberdade, mostrando assim que a liberdade foi conquistada e não concedida. Esse é apenas um entre tantos outros historiadores e historiadoras que dedicaram suas vidas a estudar as práticas de resistência desencadeadas por homens e mulheres negras Brasil afora. Também são relevantes os estudos da historiadora Hebe Matos, no Rio de Janeiro, do historiador João José Reis, na Bahia, do historiador Marcos Carvalho, em Pernambuco, entre outros e outras. Portanto, não há vitimismo negro, nem na época da escravidão e nem no pós-abolição, porque na condição de livres, homens e mulheres negras não foram reconhecidos cidadãos pela recém-proclamada República Brasileira, o que fez com que agissem através das diversas frentes, a exemplo da imprensa negra, da política com a criação da Frente Negra Brasileira e das artes com o teatro experimental do negro. Olhemos para as áreas urbanas e rurais do Brasil e lá estão negros e negras em ação, representados nos grupos de capoeira, jogo, quilombolas, pessoal de terreiro e intelectuais negros. Nesses grupos, crianças, jovens e adultos, homens e mulheres negras, todos os dias têm reagido à condição de opressão, violência e exclusão a que foram submetidas pós-abolição e têm pautado, junto aos gestores públicos, políticas de enfrentamento ao racismo. O problema está no fato de o Estado brasileiro não ter atendido às demandas pautadas. Mesmo que os governos anteriores tenham correspondido ou apontado com algumas medidas e viessem agindo a passos lentos, ainda não correspondiam à realidade da gente negra. Logo, reivindicar pautar as demandas não significa vitimizar-se, mas significa dizer ao governo que a república deve agir no sentido de atender a todos os cidadãos. O racismo existe no Brasil, não se trata de discurso vitimizante de negros e negras. Todavia, quando o senhor Sérgio Nascimento de Camargo afirma que não existe racismo no Brasil, desqualifica a ação do movimento negro no Brasil, que desde sua fundação em 1978 vem veemente denunciando a sua existência e reivindicando políticas públicas que atendam às demandas das populações negras no Brasil. Portanto, a pauta de reivindicações cobrando a ação do Estado brasileiro no enfrentamento ao racismo vem de longe, mas também vem de longe o discurso desqualificante e deslegitimador de que ele não existe. Quando o senhor Sérgio Nascimento de Camargo afirma que não existe racismo no Brasil, ele quer tirar do Estado brasileiro a responsabilidade e o dever de construir políticas de reparação racial para negros e negras no Brasil, tendo em vista a dívida histórica que a sociedade brasileira e o Estado mantêm com a população negra brasileira. O seu discurso é perigoso, haja vista ser ele um homem negro que fora nomeado pelo presidente para assumir a presidência de um órgão público responsável por fomentar políticas públicas para a população negra. Portanto, é um discurso que se coloca como eficiente, sobretudo porque foi enunciado por uma pessoa negra que ocupa um cargo público na estrutura do governo e numa instituição responsável por fomentar políticas de valorização da história e cultura afro-brasileira. No entanto, ele está desqualificando a história e a ação política do povo negro no Brasil. Por essa razão, várias entidades do movimento negro no Brasil manifestaram repúdio à postura do presidente, do então eleito presidente da Fundação Palmares. Esse podcast foi produzido pela ANPU, Associação Nacional de História. A locução é de Agnaldo Boldrini, mestrando em História pela UFOP, e direção e edição Jussara Souza, graduando em História pela UFOP. Até o próximo podcast.